A polícia procura o suspeito de ter assassinado um rapaz de 18 anos na madrugada deste domingo na divisa entre os bairros Bela Vista e Kennedy, em Governador Valadares. Gente, o derramamento de sangue é um negócio assim... É um negócio pavoroso aqui nessa minha cidade. Eu sou nascido e criado nessa Governador Valadares. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Às vezes a gente quer sua expressidade avançar, ter progresso, ter isso aqui no outro. Mas uma terra onde sangue é derramado a todo minuto, eu fico pensando como é que uma terra dessa vai conseguir ser próspera um dia, sabe? Mas é só um questionamento meu particular. Vamos ao caso aqui. De acordo com o registro policial, o Washington Anésio Araújo Andrade, ele foi atingido por dois disparos de arma de fogo. Um na cabeça e um disparo, dois na cabeça e um no abdômen, né? O Tenente Anderson Sabino, ele estava acompanhando essa ocorrência. Você vai contar como é que foi? Põe ele pra falar, Jairão. O Copom recebeu a chamada de que havia ocorrido quatro disparos, aproximadamente, né? Por moradores, quatro disparos aqui no bairro. A viatura foi empenhada, chegando no local aqui, identificou um corpo. A perícia técnica da Polícia Civil identificou três disparos. Existe uma tatuagem no corpo, né? Com o nome de uma pessoa, nós vamos trabalhar pra identificar isso. Já estamos trabalhando pra identificar quem seria. Se alguém souber de alguma coisa, a gente pede que ligue no 190 ou até mesmo através do 181, que é o Disque Denúncia Unificado, que vai nos auxiliar na identificação de autoria deste homicídio aqui no bairro Bela Vista. E aí uma vez, quando eu fui parado por uma pessoa aqui nas ruas de Valadares, dizendo assim, ah, mas você fica falando lá sobre derramamento de sangue, que é a matança de Valadares, mas você reparou que as pessoas que morrem, não sei o quê, ou que matam, tem sempre envolvimento? Falei, aí não é matéria pra mim, não, aí não, né? Tô lamentando a violência. Dizer quem tem envolvimento, quem não tem, aí não é comigo, não, aí não é comigo, não. Mas eu, hein? Cada qual escolhe o seu destino, isso é verdade. Mas aí não, hein? Tô falando da violência em si. É o ser humano. Um ser humano morto, um ser humano que mata o outro da própria espécie. Eu posso chamar de espécie, né? Posso. Somos animais racionais, dizem isso, né?